do Robert Valqueiroz, primeiro trazer essa informação de que ele e Zé Lira finalmente se acertaram. O olhador, líder do prefeito Doutor Pessoa, me confirmou hoje, eu fiz até a foto dos dois juntos, tem. Tem uma foto ali pra te provar, Farol. Tem vídeo também, Apoliano. Pra tu largar... Vixe! Se quiser eu posso mandar pra Nájula. É uma foto basta. É, basta a foto. Porque o foco da notícia é justamente agora o Democracia Cristã quer mais espaços na prefeitura de Terezinha. O Robert Valqueiroz me apresentou lá quem são os puxadores de voto, até coloquei numa lista aí. O Zé Lira se junta a esse grupo de puxadores. O Robert Valqueiroz não tem mais problema. Agora ele disse, o prefeito tem agora que contemplar o Democracia Cristã pra poder... Já tem até os nomes, Farol. Aí são os puxadores. Ó, o puxador de voto ali, do DC ali. Olha aí, Amadeu Campos. Robert Valqueiroz, o Gato Guerreiro. Imita, Apoliana. Uau! Antônio José Lira, que um dia desse estava às turras com o vereador, agora às pazes. Tapas e beijos. Sérgio Bandeira, da área da comunicação da prefeitura. A secretária municipal das mulheres, Carla Berger. O suplente de vereador Carpejane, que já é suplente. Socorro Ribeiro. Luciana Sebi, também suplente de vereadora. Bruno Pessoa, ex-superintendente da S-Trans. O empresário Rafael, do restaurante O Pesquerinho. Lili Bete, do Lineu Araújo. Doutor Alzira, do Hospital do Matadouro. E o José Freire. Pronto, foi o José Freire que me mandou o vídeo dele com o Antônio José Lira. Hoje de manhã, o Lira, dizendo que realmente está na chapa. Essa chapa aí, com mais uma caudinha, faz dois. Eles dizem que já tem todos os 30 nomes. E eu trago aí a entrevista com o vereador Robert Val, cobrando do prefeito esse espaço e reclamando que as outras chapas... Está 6 a 0. Diz que está 6 a 0. O Gato Guerreiro diz que está 6 a 0 para o PL. Aí não dá, vai. Gato Guerreiro. Meial. Gato Guerreiro, nós. Vereador Robert Val, onde está o senhor? Ele, tivemos uma conversa com o Pessoinha, e ele nos prometeu uma participação dentro da gestão. E os candidatos estão esperando essa decisão, o Pessoinha levar até o prefeito, para que o DC, que é justo que o DC participe, enquanto as chapas que estão sendo montadas, tem média de 5 a 7 secretarias só para cada grupo, enquanto o DC ainda não foi decidido qual a sua participação dentro da gestão. Mas isso é preciso que o prefeito decida, vamos ter uma reunião, eu, juntamente com o Zé Lira, para levar essa insatisfação que a gente tem que sim ter uma participação dentro da gestão e é justo. Ele quer justiça. Não, mas aí digamos o seguinte, o vereador já está na gestão. A Carla Begé já está na gestão. Aliás, vocês vão se surpreender com a Carla Begé, viu? E o Renato também. O Sérgio é executivo, né? O Sérgio sempre teve os votinhos dele. E é secretário executivo. É secretário executivo. Então, essa chapa, eu olho o duro. É o líder, né? Tem a sua votação, né? Sempre teve. Tem diminuído, mas tem a sua votação. Essa é uma chapa competitiva. Aliás, o prefeito Teresina, ele precisa fazer uma revisão de espaço. Não é só aí nessa chapa, não. É em vários lugares. Até para ele mesmo, viu, doutor Pessoa? Por exemplo, o senhor entrega a SDU Sul para o Juca. O senhor acabou de perder o Jovalho em casa. Aí, onde você tem que mexer? Você tem o Neto do Angelinho daquele, que foi o segundo mais votado da Zona Sul. Aí, você deixa ele sem espaço na Zona Sul. Então, você precisa só escalar o time melhor. Para aproveitar melhor essa sua fortaleza junto à liderança. O prefeito não tem aclamação popular. Mas, se você, se a eleição fosse as lideranças que ganhassem, o prefeito hoje é quem tem mais liderança. Só precisa distribuir melhor. A Zona Sul ali é para dar um espaço para quem trabalha na Zona Sul. Que é para agarear votos para o senhor. Mas, o ponto do PL foi reorganizado hoje. Eles tiveram reunião com o prefeito, ganharam mais um espaço na Prefeitura de Teresina. Teve um café fortíssimo. E o Tiago ficou contente. E o Tiago... Olha aí, Ari, presta atenção aí. Cadê, Amadeu? Cadê? O Tiago tentou marcar uma audiência no PL e não deu certo. É o seguinte, não, isso aí não foi a Poliana que trouxe, não. Temos que fazer justiça. Não foi. Acho que é a Poliex, uma coisa assim. As paredeiras. As paredeiras. São IAS, seu farol. São IAS falando sobre o empresário Tiago Duarte. Na verdade, IA. Tiago Duarte. Tiago Duarte. Está chegando. IA. Está chegando. E vai chegar. Chegou. Aí está, farol. Tiago Duarte tem queijo mexido. Não entendi. E vira Siri na frigideira. Não entendi, volume 2. Não vou para o PL. Jamais me juntarei com gente covarde. Não entendi, volume 3. Pois é. Como eu estava falando do PL... O que é mexer no que? A gente começa mostrando essa reunião que eu citei agora há pouco do prefeito com a chapa do PL. A gente tem Neto Duangelinho, Terezinha Medeiros, Gustavo Gaioso, Leonardo Eulalho, presidente do PL, Luiz André e Valdemir Vigini. Certo. Estamos vendo aí. Hoje ficou acertado mais um espaço para esse grupo que é a Saad Rural, que deve ser ocupada pelo engenheiro Paulo Roberto, não é o Paulo Roberto da iluminação, é o engenheiro quadro técnico que já trabalhou na Saad Sul. Só que essa Saad Rural era o espaço que o Tiago pretendia ocupar na gestão do prefeito outra pessoa, é o que ele tinha pedido pelo que eu apurei. Só que quando eu mandei a mensagem para o Tiago, eu não sabia disso. A informação que eu tinha até então é que ele poderia ir para o PL. Depois que eu fui entender a confusão, mas o homem ficou zangado. Ah, o que foi isso aí? Foi no estilo do Zé Filho, né? Jamais. Fábio Barros nunca, né? Fábio Barros nunca, então o Tiago do Aste ficou tirilinho. Olha o que o Tiago falou aí, Ari. Vamos lá. Olha as aspas aí. Vai, Ari. Não irei para o PL, em hipótese nenhuma. Além de não me juntar com gente covarde, só irei para o partido que o prefeito for candidato. Ah. Ou o partido que o prefeito indicar para eu ir, menos o PL. Ele vai e volta para o PL, né? Sempre, no final aí. É. Ele tá zangado mesmo, viu? Tá zangado, inclusive, me mandou um áudio de 29 segundos aqui, bem zangado. Mais zangado. Ele zangou mais agora com o Tiago aí. Se tiver como reproduzir aí, só... A Ari, ele se zangou agora, foi mais contigo, viu? Pode botar aí só para rolar e... Rapaz, o Tiago tem razão. Desses três aí da foto, três vão aderir a Fábio Novo até março. Vixe, mano. Volendo. É, Ari, tem rindo. Três dessa foto aí, aderir. Ô, Ari, tem rindo. Eu vou fazer um recado importante agora. A prévia mais tradicional de Teresina está de volta. A prévia do Iate. Sexta-feira, dia 2. Pois é agora, hein? Sexta-feira, dia 2. É o Paile do Havaí. Lojas Noroeste apresentam... A prévia de carnaval mais tradicional de Teresina está de volta. É a edição especial do Baile do Havaí. Para você que estava com saudades das prévias do Iate. Dia 2 de fevereiro, venha cair na folia com o Ricardo Chaves. É o bicho, é o bicho, é o bicho, vou te demorar. Trocou de lençol. Cadu Martins. É o risco, a vaga. Tem um agafinho amado que se roubeu comigo, não quis que era casado. Melhores de três. Álvaro Neto, fervendo o frevo. Ingressos de fronte e mesa à venda na Calor Riverside e na sede do Iate Clube. Baile do Havaí. Na prévia do Iate Clube de Teresina. É dia 2 de fevereiro. Não fique de fora. Patrocínio R2 Bijus. Emporio Prime. Armazém Dom Severino. Mike's. Imagem e ação. Ideal Alimentos. G3 Telecom. Protecar Brasil. Elite Eventos. Apoio Palmer. Emporio Pescados. Baile do Havaí. Quem está feliz, está aqui. Tchau, tchau, tchau.